O segundo aspecto que queremos salientar aqui é que, quando calculamos um integral, se a função f de x for uma função maior ou igual a zero, então o valor de f de x em cada ponto x representa uma área. Por exemplo, suponhamos que queremos calcular a área que fica entre o gráfico da função raiz de x e o eixo do x, no intervalo 2, 4, ou seja, queremos calcular a área da região que está aqui a ser marcada. Bem, uma maneira de o fazermos de forma aproximada é a seguinte, é considerarmos dois retângulos para começo, um retângulo que é este desenhado aqui e outro retângulo que é este desenhado aqui, e tomarmos a soma das áreas dos dois retângulos como uma aproximação da área pretendida da região que fica entre o gráfico da função e o eixo do x. E este cálculo destas áreas dos dois retângulos é muito simples, porque nós temos apenas que multiplicar para cada um deles a sua altura para a sua largura. Podemos observar que a largura para os dois triângulos é 1, e a altura é a seguinte, para o retângulo maior a altura é o valor que a função raiz de x toma no ponto 4, e, portanto, a área deste retângulo maior é a raiz de 4, que é 2 vezes 1, e ela está escrita aqui, e depois tomamos-lhe a área do retângulo mais pequeno, em que a largura dele é 1, e a altura é o valor da função no ponto 3, ou seja, a raiz de 3, sendo que essa área está marcada aqui. E o que nós temos a dizer sobre esta aproximação é que ela vai dar uma área um pouco maior do que a área que nós queremos, porque tem aqui as áreas destas, bocados destas regiões, nós temos as áreas em excesso relativamente à área que nós efetivamente queremos, que é a que fica entre a curva do gráfico e o eixo do x. Seja como for, esta área é aproximadamente 3,73. E repara como nós, o que nós podemos dizer da aproximação que aqui está, é o valor da função num ponto, chamemos-lhe o ponto x1, aqui o nosso ponto 3, o ponto 3 chamamos x1, estava a dizer, e aqui no ponto 4 chamemos x2, então nós temos aqui o valor da função no ponto x1, menos delta x, vamos chamar delta x à medida deste intervalo, e aqui o valor da função no ponto x2, vezes o mesmo intervalo delta x. E portanto, o que nós calculamos aqui, o que este 3,73 é, é aproximadamente o que dá a soma de i igual a 1 até 2, de f de x i vezes delta x. Portanto, é uma maneira de nós escrevermos a aproximação que fizemos aqui. Bem, mas como já foi dito, a área real, a área que nós queremos, a que fica entre a curva e o eixo do x, é um pouco menor do que esta aproximação que aqui está. Então, no sentido de nós melhorarmos a aproximação que está aqui feita, nós podemos fazer o seguinte, em vez de dois retângulos, vamos usar quatro. Por exemplo, podemos usar este retângulo, e depois podemos usar este retângulo, e podemos usar este retângulo, e podemos usar este. E observa que, relativamente ao caso anterior, em que nós usamos quatro retângulos, nós aqui estamos a cometer um erro menor, porque os dois retângulos anteriores, eles introduziam maior erro, maior erro do que o uso apenas destes quatro que aqui estão. Ou seja, neste caso que aqui temos, a orla superior definida pelas linhas que aqui estamos a marcar, estão mais próximas da curva da nossa função do que o que acontecia para o caso anterior. E então, nós podemos dizer que calculamos a área deste retângulo, novamente é o valor que a função toma no ponto 4, que é a raiz de 4, não esquece que a nossa função é a raiz de x, multiplicada agora por 0.5, que é a largura de cada retângulo. E esse valor está aqui ao fundo, sinalizado como raiz de 4 vezes 0.5. Depois, somamos a área deste retângulo, o segundo em altura, é o valor da função no ponto 3,5, portanto, raiz de 3,5, novamente vezes 0.5, temos aqui, e depois aqui em cima temos o valor da função no ponto 3 vezes 0.5, e está essa expressão escrita aqui. E, finalmente, o valor da função no ponto 2,5 vezes 0.5, e temos a área deste último retângulo, e essa expressão está escrita aqui. E se nós somarmos estes valores, obtemos aproximadamente 3,6, como podes ver, um valor menor do que este, portanto, ainda maior do que a área efetiva que nós pretendemos, mas já um pouco mais próximo dela. Se chamarmos este ponto aqui x1, o ponto 2,5, o ponto 3, x2, o ponto 3,5, chamarmos x3, e o ponto 4, chamarmos x4, então, por exemplo, a área deste retângulo que aqui está, é o valor da função no ponto x4 multiplicado por 0.5. Então, nós podemos escrever que este valor é o valor da função no ponto x4 vezes 0.5, e como a largura, que é uma variação em x, é a mesma para os retângulos todos, podemos escrever lá assim. E fazendo o mesmo agora para as outras parcelas do valor da área no intervalo 2,4, nós calculamos f de x1 vezes delta x, mais f de x2 vezes delta x, mais f de x3 vezes delta x, mais f de x4 vezes delta x. Repara que é só uma maneira simbólica de nós escrevermos aquilo que aqui está. E podemos obter uma representação compacta desta soma, usando a notação sigma, como o somatório de n igual a 1 até 4, de f de x e delta x. E repara a semelhança entre esta notação e aquela que nós temos usado para o integral integral de f de x de x para que o símbolo de integral faça às vezes este somatório, onde está aqui a função f, temos aqui também a função f, e onde está o delta x, temos o de x. O ponto que queria que entendesse-se aqui é o seguinte, à medida que nós vamos calculando a aproximação da área com mais e mais retângulos, com uma quantidade muito grande deles, os topos, a linha definida pelos topos do nosso retângulo vai ficando cada vez mais colada à nossa curva e os erros das áreas indicadas, os erros que são estes a excessos da área que nós obtemos aqui quando usamos retângulos, ele vai ficando cada vez menor e, portanto, o valor da área que vamos obtendo com estas aproximações vai estando cada vez mais próximo do valor efetivo que a área tem. Ora, então, se tu supuseres que nós dividimos o nosso e escrevemos aqui n retângulos, imagina que este é o retângulo número 1, este é o ponto x1, este é o retângulo número 2, este é o ponto x2, etc., até que temos o retângulo número n e este é o ponto xn. Se tivermos n retângulos, então, o que acontece é que a nossa soma das áreas dos retângulos que temos aqui nesta expressão, ela transforma-se numa soma de n igual a 1. Vamos agora, eu pus aqui um xi há pouco, mas isto era se o nosso contador aqui fosse i, ok? i igual a 1 até n, i1, i2, i3, i4, ok? era isso que nós queríamos, temos aqui o contador i, se agora nós deixamos o nosso sistema superior ir até n e se existir o limite quando n tende para infinito deste somatório que aqui está, portanto, se existir o limite quando a quantidade de retângulos tende para infinito dos somatórios das áreas, significa que os somatórios das áreas se vão aproximando de um número concreto à medida que o n tende para infinito, então nós designamos essa soma por integral de f de x dx e uma coisa que nós vamos fazer agora é usar então o integral para calcularmos a área que fica entre o ponto x igual a 2 e o ponto x igual a 4 neste intervalo a área que fica entre o gráfico e o eixo x vamos usar integrais para fazer o cálculo dela então para isso vamos integrar a função raiz de x que é x elevado a 1 meio e podes ver que uma primitiva de x elevado a 1 meio é esta função que aqui está 2 terços de x elevado a 3 meios uma vez que se derivarmos a função 2 terços vezes x elevado a 3 meios se nós calcularmos aqui a derivada desta função o que é que vamos ter o 2 terços é constante podemos colocá-lo fora da derivação portanto ficamos com isto a derivada de x elevado a 3 meios é 3 meios vezes x elevado a 3 meios menos 1 que é x elevado a 1 meio este produto dá 1 para que a derivada desta função vai dar esta que aqui está portanto nós temos aqui o integral indefinido da função x elevado a 1 meio que é como quem diz o conjunto de todas as suas primitivas se agora usarmos uma primitiva qualquer e calcularmos o valor dessa primitiva no ponto 4 no ponto 4 nós estamos a calcular toda esta área aqui se calculamos o valor da primitiva no ponto 2 nós estamos a calcular toda esta área aqui se subtraímos as duas resulta para nós a diferença da área entre elas então repare que é o que está aqui feito calculamos o valor da primitiva que está indicada aqui o valor dela no ponto 4 dá 6 terços o valor dela no ponto 2 dá 2 elevado a 5 meios sobre 3 se agora calcularmos f4 menos f2 obtemos aproximadamente 3.45 portanto esta expressão que aqui está é o valor exato da área que a gente procura e ele é aproximadamente igual a 3.45 em resumo a área entre o ponto 2 e o ponto 4 da função raiz de x ela pode se indicar assim desta forma e isto representa apenas uma primitiva da função f também se indica assim uma primitiva qualquer da função raiz de x calculada em 4 e em 2 e depois subtraindo os valores tal como aqui estão quando tens uma expressão com um integral indicada desta forma repara que ela já não vai dar uma função já vai dar um número concreto nós aqui vimos que esse número que é aproximadamente 3.45 e o integral escrito desta maneira que aqui está designa-se por integral definido nós definimos os extremos entre os quais neste caso 2 e 4 queremos calcular o integral designa-se